Lá vem o ônibus O ônibus ali também tem pressão Tem um cara na Hilux ali Parece que rodou, rodou Pressão, a bicha Engatou Engatou, engatou Olha aí E lá vem o ônibus E lá vem o ônibus Olha a merda aí Olha aí E lá vem o ônibus Isso é um medo E lá vem o ônibus Olha aí E lá vem o ônibus Isso é pressão Meu Deus do céu Cara, isso é uma loucura Olha o bruto 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 De lado Não sabe Olha aí Olha aí Será que a jubiraca vai puxar Eita A velhinha vai puxar a caçulinha Quer ver? Isso, tá afundando Tá afundando, Clóvis Tá afundando O bicho tá dando pressão Mas não tem não Jubiraca na área Vai dar o banho Vai lá Jubiraca Vamo puxar o ônibus, né? O negócio é o bagageiro Que ficou travado, ó Aí cavalou Só sai se puxar Isso aí é cara engranado Talvez Cara, mas olha A nossa é automática E deixa o meu carro pra você Só E outra Isso aí nós chamamos esse ônibus hoje Bota o pé na lamba, parente É que os pessoal não saca Porque quando ele faz isso aqui, ó Quando ele faz isso aqui O cara não pisa Quando ele faz isso aqui Ele tá tendo que tirar Se não ele faz isso aqui, ó Aí ele perra Aí já perde a força É Bota essa criança aí, pá Vovózinha vai pro trás, mano Vai Rocha aí Bota essa criança pra cavucar aí Clóvis Olha aí pessoal Aqui é o seguinte O cara O cara que entra arrogante Hein Aqui o cara que Entra arrogante aqui Tem que Tem que pisar na lama Olha aí, ó O cara tem que entrar humilde Aqui no barro da 319 Que aí ele sai humilde Se não Tem que pisar na lama Coloca o meu celular Pra carregar lá Lá na caminheta Tu vai? Tá carregado Ei Ei Aí vai Olha aí a criança aí Eita Fubicona Jubiraca Zona desenrolada Aí segura Mas sabe o que acontece Companheiro É pessoal Muita gente entrando aqui Na BR Meio orgulhoso Meio bruto Tem que se humilhar Pra jubiraca Tem que Tem que Ficar de pianinho Porque a jubiraca Olha aí, ó Ó É devagarzinho O parente Não vai Acelerar Que ela vai jogar A traseira Pra um lado Pra outro Ela vai dançar Entendeu? E a jubiraca Aí tem um amigo Aqui também Que é estrada Sem fronteira É E daqui uns dias Eu vou estar Passando lá Pela Venezuela Legal Venezuela, Peru Argentina Colômbia Eu vou até Eu quero ir até no Alasca Naquela branquinha lá Mas Alasca É o Polo Sul É Pra atravessar Ir pros Estados Unidos México Eu ir embora Ah Legal Eu também Uhul Uhul Amiga Dá e pau Nessa Esse carisma Amiga Amiga Amiga